Botijão lá na cidade de Passos, você vai ver agora, não estão nem aí pra nada, põe no ar. O relógio marca quase 13h30 da manhã. A rua está tranquila, até que um dos suspeitos aparece nas imagens carregando um botijão de gás nos ombros. Logo atrás, pouco tempo depois, o comparsa aparece também carregando um outro botijão de gás. A dupla nem se importa com as câmeras e vai embora tranquilamente com os produtos furtados. Veja por este outro ângulo os suspeitos passando tranquilamente.